Toma! Tchau. Cadê? Eduardo? Pedro, agora bora, Pedro! Bora? Caraca, eu e Pedro fez uma conta de olhar aqui, pique. Toma! Muita mochada! E aí, galera da beleza? Aqui quem tá, falando a pessoa trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente tá aqui com mais um Forte Mine, mano, sim. Forte Mine, vocês gostam muito de Deus. E hoje a gente tá aqui pro desafio das armas, mano, sim. Que quando você mata uma pessoa, a sua arma muda e ela vai piorando até chegar a última. No total são nove armas, entendeu? Então vamos ver quem vai ganhar esse negócio aqui. E hoje eu tô aqui com essa cambada, tudo pra vocês, gente. Eita bichinha! Eita bichinha! Mas enfim, gente, como que vai funcionar? A gente vai começar com essa SCAR, entendeu? E quando você mata uma pessoa, a sua arma muda. Então tipo, eu mato com a SCAR, aí vai pra 12. Eu mato com a 12, vai pra SMG. Eu mato com a SMG, vai pra outra arma, entendeu? Eu mato com a 12, vai pra 13. Então cala. Oh meu Deus do céu, do céu. Nossa, você não fez essa piada, entendeu? Então a última arma é um machadinho. Só que tem um porém. Quando você morre, a sua arma reseta uma. Então dizer que eu tô aqui com machado, ó. Na verdade, quando você chega no machado, a sua arma não reseta mais, entendeu? Então você tá com machado, vai ficar com machado pra sempre, tá ligado? Então tá, vamos dizer que eu tô aqui com essa arma aqui. Aí o deck me matou, eu voltei pra essa, entendeu? Então é assim que vai funcionar, vai ser bem da hora. Então todo mundo barra aqui aí pra subir lá em cima, lá no spawnzinho, tá ligado? Que a gente só tá com essa arma alimentada aqui hoje. A gente só tá com essa arma aqui. Assim, ó. Ah, fala. Nada não, esqueci o que eu ia falar, mas bora galera. Nossa senhora. 3, 2, 1, tá valendo, meu querido. Aí, tô mexendo. Tô sem paraquedas. Meu Deus, é pequenininho o local. O local é pequenininho. O local é pequenininho, meu filho. Quanto nosso tempo que tá valendo? Tá valendo já, meu filho. Tá valendo já. Tá valendo já, meu. Que bexiga é isso, gente? Ave Maria. Demorou então, demorou. Oi, Pedro. Oi, Pedro aonde? Tô vivendo. Ai, ai, aqui tá... Tem espinho ali do guarda-chuva. Aqui tá bugado, aqui. Tem uns caras brigando aí, hein. Que isso? E o Alex aqui, ó. E o Alex aqui, ó. Já vai pra vala, né, Alex? Tchau. Tôra, Edu! Edu, não vale ficar aí não, tá, Edu? Morrer pro café com leite, Alex. Ô, gente, não vale ficar em cima do spawn não, tá? E nem mata no spawn. Oxi! É, eu tava game mod, entendeu? Então vamos voltar aqui. Rapaz, por isso que eu não tava tomando... É, e você tava lá em cima. Tá, então aí, ó... Que aí? Toma! Toma! SBG já, meu querido! Ai, ai, ai! Nossa senhora, velho! Que inferno, hein, Alex? Sai! Ó, o Drunk, ó! Que isso, Drunk? É, Drunk tá caindo... Quem cai em cima de mim aqui? Ó, Edu tá caindo em cima da pessoa, velho! Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Tá carregando minha arma, ô, Alex! Ah, velho, sério mesmo? Ih, já era, já era daqui. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Ah! 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 Nossa! O pessoal tá atento aqui, hein? Sai fora! Nossa, Eduardo aqui! Ai, ferrou! Oi, Eduardo! Nossa, ele errou todo o sushi! É o quê? Eu tenho que pegar nas costas, velho! Ué? Não, pegar nas costas pode, só não pode cair em cima. Não pode cair em cima. É isso, moleque. Bora, 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 bora! Ai! É isso, moleque. Bora que bora! Toma, toma! Tô na doze já! Ferrou. Tô na doze? Tô na terceira arma já, Pedrão. Toma! Nossa! Ai, meu Cristo! Não! Toma, Pedro! Toma! Não! Ai, caí, morri. Não, morri não. Ai, na quarta! Ai! Voltei pra terceira, que raiva, mano! Calma. Não pode cair em cima, demorou então. Toma! Carriza! Toma! Ah, não, Pedro! Ah, não, Pedro! Nossa! Ah! Não! Ai, o cara tá me focando, mano. Isso não vale. Calma. Ó, aqui no spawn não vale, hein. Filho da mãe, só... Olha! Ó, o Drank vai botar uma arma. Drank voltou uma arma, Drank voltou uma arma. Eu morri. Ô, Pedro, tá muito triste isso aqui, Pedro. Ai, que pena. Não, velho, que raiva! Toma! Ai, 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 ai. Ai, essa arma é muito difícil, mano, de matar. Ai, tem dois... Boa, 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 boa. Carabine, carabine. Não! Aí, essa arma. Não pode atirar no spawn, filho de Cristo. Não tô atirando em spawn. Não, boa! Não! O Deco tá na pistola! 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 Foca o Deco! Foca o Deco! Vai, Alex! Mata! Mata, Alex! É muito difícil a pistola. Ah, droga. Carabine de novo. Nossa, o Alex tá brincando. Toma a pistola! Pistola! Não! Carabine de novo! Nossa, a carabine é muito ruim, velho. Calma, calma. Nossa! Ai! Me acharam. Melhor reação, né? Boa, 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 boa! Deco! Não! Tô na pistola! Que vida da mãe! Meu Deus! Tô na pistola! Tô na pistola! Tô na pistola! Também tem aqui! Eu matei... Eu matei seis, gente! Eu? Eu? Não, vamos... Botei mascarelli. Oi, Pedro! Não, não! Não! Não, não, não! Ah não, Pedro, não acredito! Não, não, não! Foi o Edu Cool!!!! Foi o Edu! Ele , foi o Edu! Boa, boa, boa! Boa, boa! Matei três, matei três! Ai, não, 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 não. Ah não, ap correcta, peiro! Doc! Não, eu ni Ccarei, o menino! Foca o Pedro, foca o Pedro! Ai, filho da mãe, Bar unglaubando! Não, pelo menos eu tô no machado, eu tô no machado, eu tô no machado. Foca o Pedro, foca o Pedro. Foca o tempo. Ele não tomou nada, Pedro, não? O machado não volta, o machado não volta. O machado não volta, não? Não. Matei! Matei o drank, matei o drank. Tô no machado, tô no machado. Não, eu já matei antes. Eu falei pra o foco, Pedro! É sério mesmo? Eu tava matando o drank, matando. Eu cheguei no machado agora. Mano, mano, mano. Eu tava na cara abrindo. Que isso? Foi uma confusão danada, gente. Frenético, frenético, frenético. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, a gente vai se organizar aqui, gente. A gente vai fazer a segunda partida, porque a gente vai fazer três hoje, tá? Agora vai fazer três. Vai ser bem da hora. Eu já tenho uma win. Queria falar, não, mas quero ver quem vai patar comigo pelo menos uma win aí. Eu chuto o dequinho, porque o dequinho foi quase, hein? Eu chuto o dequinho, ó. O dequinho ficou em segundo, o Edu ficou em terceiro. Oi. Mas não é futebol pra você chutar? Ai, meu. Ai, drank. Ai, drank. Morre, drank. Então, bora pra próxima partida. Bora, ok, bora. E beleza, gente. A gente tá se organizado aqui, entendeu? Pra fazer a segunda partidinha. E vamos ver quem vai ganhar esse negócio aqui na primeira... Ah, seu... Desgrava. O Eduardo não sei, velho. Quase que eu morri, mano. Foi eu? Quase que eu morri, quase que eu morri. Vai, vamos ver quem vai ganhar. Nossa, calma. Calma, calma. Os caras já metem no bala, velho. Não! Já vou chegando assim. Vamos pular. O que é isso? Ai, ai, ai. Meu Cristo! Matei, matei, matei. Matei. Ô, gente. Ô, gente. Deixa eu falar. Oxi, Edu! Matei, matei o Edu! Matei, Edu! Eu matei o Edu! Ai, eu tô em outro... Eu tô no outro mapa, Pedro. Não, não, não. Dá TP aqui, então, meu querido. Tá. Mentiroso, mentiroso. Ele caiu aqui, mentira, mentira. Toma, 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 boa. Mano, que mentiroso. Pilantra, mano. Não era quem ia matar o Drunk, velho. Ai, filho da mãe. Ô, louco! Os caras caíram aqui, velho! Os caras caíram! Ô, Pedro! Caiu dois em cima de mim! Ô, Pedro! Pedro, caiu dois em cima de mim, Pedro! Nossa, eu tô um cocô nessa. Cadê o pessoal? Matei, matei, matei! Ô, gente, alguém fica no... Alguém fica no spawn pra mim, por favor. Ó, caiu em cima no vale, gente. Olha, Eduard! Você reclama... Não, ó. Não valeu isso aqui, Eduard. Você pode voltar uma arma. O Eduard reclama... Não, o Eduard reclama... Não, o Eduard reclama... Caíram em mim duas vezes e ninguém voltou. Não, agora vocês voltam aí. Não quero... Vai dar spawn point lá, vai dar spawn point lá, meu querido. Calma, vou dar... Ah, o Deco! Mas já tá valendo, matei, matei... Não, já tá valendo, mano. Filho da mãe, como assim? Cagão, velho. Que cagão, velho. Que cagão, peraí. Cadê? De aqui, tá parado, eu tô perdendo tempo aí, meu querido. Não quero falar nada, não. Tô aqui, tô aqui. Tô pronto, Pedro. Tô pronto. Ah, que pena, que todo mundo já lutando aqui e você aí tá pronto agora. Gente, deixa eu falar aqui. Não é doceria pra vocês ficarem distribuindo bala, não. Toma! Já tô, hein. Ai, meu Deus. Ah, mano, eu tô ruim nessa. Olha, gente, cai em cima no vale. Cai em cima, mancada. Edu, você reclama, mas você não cai também não, tá, meu querido? Ô, calma aí. Nossa, matei dois! Caraca, velho. Calma. Toma! Ai, ai. Oi, gente. Oi? Ó, se alguém cair em cima de mim, eu tô vendo, hein. Ah! Ai, não, Alex! Sai, Edu! Larga do meu pé, velho! O que é isso, Drunk? Nossa, que pilantra cai em cima de mim! Ah, mano. Matei o Drunk! Mano, tá todo mundo caindo em cima de todo mundo, que é a palavra não. Ô, Eduard, você quer o carro? Qual arma? Interessa. Nossa. Você não tem como pegar e cair em cima do Pedro, que ele é muito grande. Ah, não! Não! Não, 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 não! Não, não! Ai! 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 Não, eu tô me focando! Não, eu tô me focando! Nossa senhora! Mano, eu saí com o meio de vida, um monte de gente, mano! Calma, foge daqui, foge daqui! Mano, eu saí com o meio de vida! Ai! 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 Ai, gente, eu tô com o palco, né? A Hora da Vingança. A Vingança no quê, Prina? Matar alguém o quê? Não! Filha da mãe! Mano, tá todo mundo me focando, cara! Matei! Ah, ah, ah! Carabinho! Calma. Virei o jogo, virei o jogo, moleque. Isso é isso. Calma. Calma! Ó, Pedro... Ah, calma! Nossa, Pedro, você é filho da mãe, né, mano? Calma! Ai, meu Cristo. Não! Calma, Pedro, calma! O DREK tá na segunda arma! Ai! O DREK tá na segunda arma, gente. Queria falar... Quem é esse DECK? Quem é esse DECK? Não, não, pera aí, pera aí. Calma aí, eu peguei errado, peguei errado. Não, eu vou fazer um acordo aqui, porque... Toma! Tchau. Cadê? Eduardo. Toma, mano. Pedro, agora bora, Pedro. Bora. Caraca, eu e Pedro fez um acordo de olhar aqui, fi. Pera aí, Pedro. Toma! Muita manchada, mano. Beleza, Pedro. Beleza, então. Demorou. Nossa, o cara me pegando por... Oh, não! Tô no machado, família! Tô no machado, família! Corre daqui, família! Não, não preciso gritar! Quem é que tá aqui? Corre. Tô no machado, família! Ganhei! 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 Ai, mano! Pelo amor de Deus, o Eduardo ganhou a segunda partida. Mano, eu tinha acabado de chegar no machado. Eu tinha acabado de chegar, mano. Caraca, mas aqui que eu fiz no deco ali com a Sniper, meu querido. A killzinha aí na escada, mas tudo bem. Desculpa pelos gritos aí. Não. Agora, vamos aqui pra terceira partida, meu querido, porque... Um a um, Pedro. É, tá um a um, meu querido. Vamos ver se eu desempato ali do Edu ou se vai chegar mais um, hein? Tá feio, gente! Tá feio, hein? Pelo menos um! Pelo menos um! Enfim, gente, vamos aqui para o último round, dando mais chances aí pro Alex, pro Drank e pro Deco, porque o Eduardo aqui já tá garantido. Já tá garantido. Profissional. Já tá valendo. Queria falar não, não. Já tá valendo. Queria falar não. Não, mas já falando... Quem cai aqui em cima de mim? Não vale nem cair. Calma, Vi. Ai, mano. Tchau, Deco. Ai, eu caí agora. Não, Deco! Não corre pro Edu, mano! Calma, calma. Dá tudo certo. Relaxa. Tchau, Pedro! Nossa, o Edu, ele foca. Não, eu não vou ir nem... Mas eu tava com 12, né, seu idiota. Ah, é isso mesmo. Ah, gente, gente! Eu roubei aqui! Não corre! Gente, mato o Edu! Filho, qual é essa? Só um homem e mato, por favor. Achei ele aqui, ó. Não! Boa, boa! Vou deixar, vou deixar. Vou recarcar minhas armas. Quero nem saber. Ah! Mano, o Pedro não usa hacking em alguma coisa, mas não é possível. Eu miro! Ah, não! Ah, nasceu o Edu! Ele cai muito em cima da pessoa, mano! Ele cai, ele cai, ele cai. O Teco caiu do meu lado, velho! Você cai 300 vezes do meu lado! Filha da mãe! Nossa, mas agora eu caí em cima, nem pensei... É, às vezes não dá pra perceber mesmo. Muita desculpa, Alex! Olha lá, todo mundo caindo em cima de mim. Depois você reclama. Reclama! E depois você reclama. Todo mundo cai em cima de mim. Eu matei o Edu? Matou. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Caraca, todo mundo esconde. Tá procurando forte mais de padrão. Nossa! Mas tá o Drunk e o Alex, um do lado do outro. Eles me ligam em quem? Ah! Eu matei você, fi. Então, mas o Drunk tava do seu lado. O Edu... É, mano, não vi ele. Oh! Vocês estão lutando em cima, gente. Sério isso? Não, mas o Edu, ele é muito piloto. Ai... Ah, vocês estão lutando em cima, velho. Quem é em cima? Todo mundo aqui embaixo. Não, 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 não. Não, 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 não. Quarta arma. Onde vocês estão, gente? Pedro! Eu tava na quarta, Pedro. Você não matou nem... Você não matou nem... Quatro pessoas pra tá na quarta, Drunk? É, como que você tá na quarta? Matou todos. Oxi, 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 oxi. Calma, calma. Que lacunzinho, Pedro. Tá vendo, Pedro? Nossa, ele é muito piloto. Ele não sabe nem mentir, velho. Tá vendo? Olha, olha, mano. Nossa, pelo amor, velho. Eu tô com a terceira. Eu tô com a segunda. É a terceira. É a segunda. Ah, lógico. Mas tá voltando lá, Drunk? Você já morreu 75. Estou, estou, estou. Estou na primeira, agora não é possível. Agora eu tô na Scar. Aham. Mano, não consigo, velho. Cadê o povo, mano? Ah, eu caí no outro mapa, velho. Eu também caí no outro mapa, velho. Peraí. Ah, mano. Meu Deus, meu Deus, mano. Nossa, ela tem os dois. Muito obrigada, hein. Pistola. Ah, velho. Nossa, ele vai ganhar. O Pedro não vai ganhar isso, né, gente? Não, essa aqui eu não vou ganhar mais, não. Foca o Pedro, foca o Pedro. Ele já tá no machado. Dando a pistola, seu idiota. Mano, é aqui, velho. Ah, mas cadê o Pedro, gente? Ah, não. Mas estão os dois me focando, mano. Isso é muito sem graça. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei. Ele fala, ele fala de... Mano, vocês caem muito no papo em dedo, mano. Ele não ganhou, não. Ele não ganhou, não. Ele não ganhou, não. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Não, Edu, você não ganhou, não. Você fez 9 kills, não regrediu arma, não? Ele não regrediu arma, ele não... Eu regredi sim. Ah, Edu, você regrediu arma com 9 kills. Você não regrediu, Edu, porque tá com 9 armas certinhas. Você morreu, Edu. É, você tá com 9 kills. Nossa, os caras... Ai, os caras... Tem três armas e ele não me botar... Ele não botar uma pistola de novo? Não, você tá na... sei lá, na SMG. Que na SMG? Não viaja, não. Não, dois focando, dois focando, não. Edu, você já morreu 70 milhões de vezes. Embaixo de você, Pedro. Tem um Alex, Pedro. Eu tô regredindo arma toda hora. O Edu não regrede, Edu tá com 9 kills ali. Eu tô regredindo sim, eu tava no machado. Caraca, eu literalmente não matei ninguém, velho. Eu não tô achando ninguém, mano. Boa, eu tô no machado! Cheguei no machado! Agora... Não, gente, não tem como. Agora... Agora só cai. Foca o Pedro! Foca o Pedro! Foca o Pedro! Foca o Pedro! Pode me focar, meu filho. Eu tô no machado. Regredo mais não no machado, não regredo, não. E o machado é um hit, você usou Jamanta. Ó, 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 ó o Matrix! Não dá uma coisa de falar foca o Pedro, né, gente? Ó o Matrix! Ó o Matrix! Alex, pula! Pula, pula! Sai de perto do Pedro, sai de perto do Pedro, sai de perto do Pedro. Boa, boa, Drunk. Boa, boa. Não fica perto do Pedro, não fica perto do Pedro. É um hit, machado, gente. Não tem como. Eu não caí, eu não caí em cima do Alex, porque o Alex deu chance... Caiu, caiu, caiu. Ô Alex, eu caí em cima de você? Eu caí do seu lado e dei chance dele dar tiro. Mesma coisa, caí do seu lado em cima. Meu filho, eu caí longe dele pra ele poder me dar tiro ainda, só que ele tava sem munição. Ele tava sem munição. Não, não. Tô na penúltima. Eu tava em cima de você, Pedro. Ô Drunk, você tá matando ainda, mas já acabou, meu filho, já ganhei. Sério? 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 Mas enfim, gente, ó. Ganhei duas aqui. O Edu quase roubou. Que ele amaram. Ó, eu dei cuidado aqui, gente, pra voltar todas as armas que eu morria. Se eu não voltei uma hora, vocês me desculpem, se alguém não voltou também, é fazer só. Mas o Edu não voltou nenhuma. 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 Claro que eu voltei. Eu voltei, Edu. Eu te matei três vezes. E você tava na nona arma com nove kills. Nossa, Edu. É nove armas, só nove kills. Edu, sei que você é lerdo, mano. E você morreu três vezes, mano. É que agora eu não tô entendendo nada o que ele tá falando. Mas enfim. Mas enfim, gente, ó. Esse pessoal fica roubando. É, não, gente, pra quem não entendeu, pra você ganhar, você tem que fazer pelo menos nove kills. Mas o Edu morreu três vezes, então ele tinha que estar mais três kills. Ele tinha que estar com doze pra ter ganhado, entendeu? Porque ele morreu três vezes e teve que regredir três vezes. Então ele tem que fazer mais três kills. Ah, então, desculpa aí. É, então. E se eu não voltei, gente, me desculpa, porque é muita pressão. Às vezes eu posso ter usado a mesma arma duas vezes, tá ligado? Mas você não voltou nenhuma, Edu. Isso é o porém, entendeu? Não, mas foi sem querer, não foi por querer. Não, sim. Às vezes pode ter sido por querer mesmo. Mas enfim, gente, curtir pra caraca. Se você gostou desse modo… Dá pra parar, gente? Tá aí, gente? Por favor, sabe? Porque tava desconsertando aqui. Mas se você gostou desse modo, gente, deixa muito like. Comenta aí embaixo que eu posso trazer uma parte dois dele, beleza? Que assim a gente faz mais desafios com armas diferentes, entendeu? Pode ser armas mais complicadas. A última arma pode ser um bastão de beise. Porque a gente tem ali que não mata com um hit, mata só com dois, entendeu? Então acho que fica mais da hora. Mas enfim, gente, até amanhã às duas e meia. Valeu, falou, fui! Tchau! Tchau!